A reforma da Previdência, eu a defendo, e precisa ser o regime geral de Previdência Social, público e privado, não pode ser só a reforma do INSS, isso não. A grande pergunta, a reforma da Previdência tem dois objetivos, um de natureza de justiça social. Os trabalhadores da iniciativa privada, da agricultura, da indústria, dos serviços, eles vão aposentar com, a média é R$ 1.100,00 de aposentadoria. O ano passado, a média da aposentadoria do INSS foi R$ 1.191,00. O Executivo Federal, R$ 8.000,00, média, de todos os funcionários. O Judiciário, R$ 16.000,00 e o Legislativo, R$ 24.800,00. Média, é o de R$ 1.100,00 que vai pagar a conta? Não é possível. Então, você precisa ter um regime geral de Previdência Social para todos, para o setor público e privado. Vou ajudar o que eu puder a reforma da Previdência, embora ela não seja reforma, porque ela não fez o regime geral de Previdência. Isso não unificaria tudo, militares, sem exceção. Claro, óbvio, óbvio. O que fez o governo? Tirou as Forças Armadas. Quando tirou as Forças Armadas, ele tirou todas as polícias militares do Brasil. Isso é um terço do déficit. São Paulo tem 60 coronéis na ativa e 1.870 aposentados e 450 pensionistas. Isso é no Brasil inteiro, é assim. Está tudo fora da reforma. Aí, como tirou os militares, tirou toda a Polícia Civil. Aí, como tirou a Polícia Civil, tirou os agentes penitenciários. Aí, como tirou, tirou a Polícia da Assembleia. Assim, foi tirando. Vai sobrar o quê? O INSS? E o professor também tem regime especial. Não é razoável. E perdeu a narrativa. A narrativa tem que ser contra o privilégio. Contra o privilégio. Não pode ser um Robin Hood e as avessas, onde o trabalhador de baixa renda de um salário está pagando os altos salários do setor público. É um Robin Hood e as inversas. O senhor vai defender essa posição na eleição? Já defendo. Já estou falando. Assim, abertamente. É óbvio. Aliás, já fiz isso em São Paulo. O que eu fiz aqui em São Paulo? Olha, funcionário que entrar agora, eu assumi o governo em 2011, mandei o projeto para a Assembleia em 2011, a valer a partir de 1º de janeiro de 2013. Todo mundo que entrou no serviço público de lá para cá vai aposentar pelo teto do INSS. Pronto. Não tem nada além do INSS. E a Previdência complementar, a Previcon, aí vai ser, não mais benefício definido, mas contribuição definida. O fulano de tal ganha R$ 35 mil. Tudo bem. Ele pague a Previdência complementar. Não é benefício definido. É contribuição definida. Cálculo atuarial, capitalização individual. Você vai ver quanto vai complementar a aposentadoria dele. Não tem déficit. Déficit zero. Existe, de fato, uma inversão. As necessidades das autoridades vêm sempre primeiro no Brasil. Então, não falta nada para o deputado, para o senador, para o juiz, para o desembargador, para o promotor, para o procurador. Existe um aparelhamento estatal muito robusto, que tem um orçamento que o Brasil não suporta pagar. Então, a gente precisa, antes de tratar da reforma da Previdência, que é o que ampara quem menos tem, tratar da reforma dos privilégios. Se for mexer na reforma da Previdência ao mesmo tempo, que mexa na camada de cima. Então, é algo que, para mim, é de uma obviedade enorme. Não pode ter constrangimento em falar nisso. Tem muita gente que chega para mim e fala, para de falar nisso. Eu digo, olha, isso é de uma obviedade enorme. Não tem como você parar de falar o óbvio. E a gente precisa avançar nessa pauta, diminuir o custo. Eu fico muito constrangido, aí sim, com a Câmara dos Deputados custar mais de 5 bilhões de reais. Isso sim me constrange. E isso vale para outros poderes também. Essa é uma conversa que a gente tem que ter com o país inteiro, com todas as autoridades. Agradeço, senhor presidente, deputado Mauro Pereira, senhoras deputadas, deputados. Eu trato agora da tribuna, com certeza, do tema que mais tem criado polêmicas, não só nesse plenário, mas em todo o país. A discussão sobre a reforma da Previdência. Até a conclusão do período das emendas, nós tínhamos, basicamente, duas alternativas colocadas. O PT e as oposições que giram em torno do PT que governou o Brasil por 13 anos, tem uma linha de discurso de negar a necessidade de reformas, inclusive chegando ao ponto de dizer que não há déficit, como se a expectativa de vida no Brasil não tivesse crescido. Quanto a isso, eu não vou demorar muito na explanação, porque, evidente, o PT é o próprio responsável por ter quebrado o Brasil e por estar colocando hoje a população brasileira contra a parede na necessidade não só da reforma da Previdência, mas de várias outras. Pois, por mais de uma década, o PT no poder gastou o dinheiro do povo de forma equivocada, com corrupção, com desvio, com políticas públicas que não trouxeram o que nós gostaríamos, que era o crescimento econômico e a justiça social. Por outro lado, existe uma proposta do governo de reforma da Previdência. E o nome de reforma é correto, porque ela não muda o sistema previdenciário. Ela faz um remendo neste modelo que o PT e outros partidos não querem mudar. Mas ela, de fato, não altera a raiz da Previdência brasileira, que é injusta. Previdência brasileira hoje é uma Previdência que mantém privilégios, porque nós sabemos que alguns brasileiros trabalham menos do que os demais e ganham mais na hora de se aposentar, enquanto a grande maioria da população trabalha muito e se aposenta ganhando pouco. A nossa Previdência social, no modelo atual, seja ele o defendido pelo PT sem modificações, ou seja aquele apresentado pelo governo com as modificações, ele perpetua as injustiças. Ele faz com que nós tenhamos uns brasileiros mais brasileiros do que outros. Eu não consigo admitir uma nação justa com regras diferentes para cidadãos do mesmo país. E qualquer remendo que seja feito nesse modelo, ele não soluciona o problema.